Olá, querido amigo, querida amiga, que bom poder falar com você nesse momento para juntos buscarmos a presença de Deus ao meditarmos nas Sagradas Escrituras. Estamos numa jornada especial de 21 dias de oração, de busca pelo poder do Espírito Santo e de oração pela cura das pessoas que estão aí sofrendo com essa doença terrível do Covid-19. E hoje eu quero meditar com você, mais uma vez, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 25 e 26, que é dito assim Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Sabe, querido, o Espírito Santo trabalha de forma especial na nossa vida. Ontem falamos sobre a mudança do caráter e o Espírito Santo trabalha no nosso relacionamento com as pessoas. Vanglória, querer se exaltar diante do outro, querer se achar melhor do que o outro, isto não é atitude de uma pessoa que está vivendo no Espírito. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. E viver no Espírito é buscar a cada dia viver em humildade, em amor para com o próximo, não ter inveja do outro, ser satisfeito com aquilo que tem. O Espírito Santo provoca em nós uma satisfação com aquilo que temos, pelo fato de pertencermos a Deus, de adorarmos a Deus. O Espírito Santo provoca em nós a humildade, não nos acharmos melhores do que os outros. Se algum desses sentimentos negativos tem feito parte do seu coração, da sua vida, seja inveja, seja vanglória, tem você se achado melhor do que os outros? Sabe, querido, o Espírito Santo quer mudar isso na sua vida. Então hoje peça ao Espírito Santo que molde e transforme a sua vida, que melhore cada dia mais o seu relacionamento para com o próximo. Seja humilde, seja uma pessoa satisfeita com aquilo que tem, não tendo inveja do outro. Busque hoje o Espírito Santo para isso na sua vida. E eu convido você, nesse momento, a curvar a sua fronte e a orarmos comigo. Soberão, Deus e Eterno Pai, muito obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado por quem, em tua infinita bondade, enviaste o Espírito Santo para nos orientar, para conduzir a nossa vida, para moldar o nosso caráter. Ajude-nos, ó Pai, no nosso relacionamento com o próximo, que possamos ser humildes e agradecidos com aquilo que temos, não tendo inveja do outro. Guie os nossos passos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo vídeo.